Gênesis capítulo 34 E saiu Dinah, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E se quem, filho de Ramor, teveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a, e apegou-se a sua alma com Dinah, filha de Jacó. E amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquem a Ramor, seu pai, dizendo, Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Dinah, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Ramor, pai de Siquem, a Jacó para falar com ele. E viram os filhos de Jacó no campo? Ouvindo isso, entristeceram-se os homens, e iraram-se muito. Porquanto Siquem cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Ramor a eles, dizendo, A alma de Siquem, meu filho, está enamorada de vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher, e apartai-vos conosco. Dai-nos vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra está diante de vós. E habitai, e negociais nelas, e tomai possessão nela. E disse Siquem ao pai dela, e aos irmãos delas. Achei eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquem e a Ramor, seu pai, enganosamente. E falaram, portanto, haviam violado Dinah, sua irmã. Porquanto, havia violado Dinah, sua irmã. Disseram-lhe, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncisado. Porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fures como nós, que se circuncide como todo homem entre vós. Então darmoemos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncirdardes, tomaremos as nossas filhas, e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Ramor, e aos filhos de Siquem. Filho de Ramor. E não tardou o jovem a fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Ramor, e Siquem, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo. Estes homens são pacíficos conoscos. Portanto, habitarão nesta terra, e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo homem entre nós se circuncirdar, como eles são circuncidados. E seu gado, e suas possessões, e todos os seus animais não serão nossos? Consitamos somente com eles, e eles habitarão conosco. E deram ouvidos a Ramor e a Siquem, seu filho, e foi circuncisado todo homem de todos que saíram pela porta da sua cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois dos filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Ramor e ao seu filho Siquem, e tomaram a Diná da casa de Siquem, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã, as suas ovelhas, e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo, tomaram. E todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres, levaram presos, e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão, e a Levi, Tende-me esturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os periseus. Tendo eu pouco povo em número, eles a juntar-se-ão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram, devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Tendo eu, eu e minha casa.